E aí E aí E aí Oi pessoal galera, sou Caio Pá, sou instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre. Hoje minha próxima vítima, meu próximo passageiro, é esse brother aqui. E aí tudo bem? Como é que é o seu nome? Tércio. Primeiro salto de paraquedas. Porra, estou cagando. Fala uma coisa, você gosta de adrenalina? Gosta de velocidade? Vamos lá. Está no lugar certo aqui, na Escola Queda Livre. Brother, qual que é a sua expectativa? Conta aí para a gente. Vamos entrar no avião, meu brother. Vai lá. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estamos lá. Assim, vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau